Eu sempre fui de São Paulo e eu, com oito anos de idade, fiz uma amiga que ela se tornou a minha melhor amiga. Só que nós sempre fomos de realidades totalmente diferentes. Ela sempre foi daquela igreja que não podia usar short nem saia, não podia cortar o cabelo, não podia ter rede social, não podia nada. A família dela era totalmente restrita. E eu fui criada pela minha avó. Minha avó, ela sempre foi muito liberal, claro, né? Sempre me ensinou sobre as coisas, sempre me direcionou, sempre conversou comigo, mas eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. E a gente, eu e essa amiga, sempre melhores amigas e separáveis. E incrível que pareça, todo ano a gente caía na mesma sala de aula. Era incrível. A gente compartilhava tudo da vida uma da outra. E os pais dela gostavam muito de mim, tinha muita confiança em mim, assim como minha avó tinha muita confiança nela. Até que quando nós fizemos 14 anos de idade, o meu mundo caiu. Porque eu descobri que os pais dela tinham recebido uma proposta de trabalho no interior do interior do interior de São Paulo e ela precisaria mudar. E aquilo acabou comigo. Mas nós fizemos o pacto de, pelo menos uma vez no ano, uma visitar a outra, ir de férias pra casa uma da outra. E assim foi, né? Minha mãe e os meus pais sempre me direcionavam a ir lá passar férias com ela e a família dela também deixava ela vir passar férias comigo. Claro que com o tempo ela foi fazendo amizades, ela foi ficando mais conectada com a galera de lá e eu já não. Eu tinha uma coisa com ela, uma irmandade. Eu não sei se é porque eu era mais, a minha mentalidade, a minha criação era mais mundana do que a dela. Eu sempre agarrei muito ela, sabe? Sempre tratei ela como uma irmãzinha pra mim. Então, mesmo a gente longe, eu não deixava esse sentimento de que ela tava pra trás, de que ela tava pra depois. Porque ela que mudou pro interior, eu que tava na cidade grande, eu que tava com a galera, né? Sempre tive esse carinho, esse amor, esse afeto por ela. Então, os anos foram passando, os anos foram passando bastante e a gente continuou com isso. Deu e ir, dela vir e tal, uma vez no ano e toda vez que a gente se via, a gente fofocava sobre tudo. A gente atualizava a vida uma da outra, sim. Que doía isso aqui de tanto que a gente falava, sabe? Era a coisa mais gostosa do mundo, a nossa amizade era uma irmandade de verdade. Até que nós fizemos 20 anos de idade, né? E foi o aniversário dela lá no interior. Nessa altura do campeonato, do aniversário dela de 20 anos, os pais dela já tinham se separados, já tinham saído da igreja, ela já tava vivendo outra realidade. Ela já não era mais aquela criancinha de quando saiu daqui, né? Inclusive, a mãe dela já tinha até se casado com outro homem, já tinha até uma filhinha, ela já tinha até uma irmãzinha. Enfim, eu arrumei as minhas malas e fui pro aniversário dela no interior. de São Paulo. A festa seria numa chacra num sábado e eu fui pra casa dela numa sexta-feira cedo. Eu cheguei bem cedinha porque eu queria aproveitar ela a cada segundo. Quando eu cheguei lá, eu conheci os amigos novos dela, a gente foi pra chacra. E na sexta-feira mesmo, a gente já, digamos, né? Queimou a largada. Tinha narguilê, droga, maconha, tinha de tudo. Tinha cachaca. E a gente usou tudo que tinha direito. Ficamos loucaça, maluca, doidona. Aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Chapamos, 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 chapamos. E ela tinha um amigo que queria muito ficar comigo. E eu acabei ficando com ele. Até porque eu tava louca, né? Eu peguei e fiquei com ele. Um negócio é que foi muito bom. Foi muito gostoso. No outro dia, quando nós acordamos do sábado, eu falei, cara, não vou beber hoje, né? Vamos ficar um pouco mais de boa, mais relax. Porque era o dia da festa. A gente já tinha chapado. Eu já tava um pouco de ressaca também da sexta-feira. Então, a gente decidiu ir mais de leve. E esse carinha, ele veio pra poder ficar comigo de novo. Eu não queria muito, mas... Ah, ele acabou insistindo. Ele queria muito. Eu fui cedir. Fiquei com ele no sábado também. E aí, a gente curtiu o sábado pra caramba também. Bebemos, chapamos, usamos tudo que tinha direito. E no domingo, do mesmo jeito. Só que, nessa altura do campeonato, com 20 anos de idade, a minha amiga, ela já tinha a casa dela. Ela tinha o trabalho dela. Ela tinha a vida dela. E quando eu cheguei na casa dela, no interior, na vida dela, cara, eu fiquei apaixonada por tudo aquilo, sabe? Eu queria ficar ali. Essa é a verdade. Eu não queria voltar mais pra cidade grande. A experiência no interior é muito gostosa, né? É muito gostosa. Então, eu decidi, simplesmente, que eu queria ficar. Eu decidi que eu queria ficar. E esse rapaz que eu tava ficando, ele era tão legal e ele tava tão apaixonado por mim, né? Pelo menos o que parecia, que ele também me fazia querer ficar. E eu decidi que eu ia largar a minha vida inteira em São Paulo e mudar pro interior, pra casa da minha amiga. Simplesmente, voltei pra São Paulo, arrumei as minhas coisas e decidi que ia mudar e voltar e morar no interior, arrumar o emprego e ter minha vida lá. Minha avó ficou muito baqueada, né? Porque foi ela que me criou e ninguém entendeu nada do que eu tava fazendo. Mas eu já era uma menina de 20 anos, queria tocar a minha vida. Eles deixaram eu fazer o que eles acreditaram que era o melhor pra mim. E nessa altura também, eu fazia faculdade de técnica de enfermagem. Então, eu fui lá, transferi a minha faculdade pra EAD, porque eu não ia deixar de estudar, até porque minha avó que pagava a minha faculdade, eu não ia desvalorizar o dinheiro dela jamais. Então, eu consegui fazer isso. E mudei pro interior, pra casa dessa minha amiga. Quando eu cheguei na casa dessa minha amiga, que morava sozinha, era muito gostoso, era muito legal, a gente dava muito certo. E a gente, todo final de semana, era revoada na casa dela. A gente bebia muito, a gente brincava muito, a galera ia pra lá. Claro que eu ajudava com tudo. Eu limpava, eu lavava, eu passava, eu organizava. Era o mínimo que eu poderia fazer, até porque a casa era da minha amiga e ela era a única que trabalhava, né? Eu não tinha condição financeira. Então, eu tentava dar o meu máximo ali. Enquanto isso, eu tava ficando com carinha. Até que a mãe dela separou do padrasto dela e veio morar com a gente. E trouxe a irmãzinha dela. E a partir dali, eu não só lavava, passava, limpava e cozinhava, como cuidava da menininha. Só que como eu cuidava da menininha, da irmãzinha dela, a mãe dela me dava um dinheiro por cuidar dela pra ela trabalhar. E esse dinheiro eu comprava comida, né? Eu comprava as coisas pra casa, eu ajudava a pagar as contas. Mas era assim, ela me pagava mais porque eu tava cuidando da menina. Mas meio que era a minha responsabilidade, a minha obrigação, porque eu era a única que estava em casa, que tinha tempo pra isso, né? Beleza. O tempo foi passando e dois meses que eu tava morando lá, o carinha que eu tava ficando decidiu terminar comigo. E eu fiquei muito baqueada, porque eu tava apaixonada por ele. Eu tava apaixonada. Eu sei que dois meses parece pouco, mas, gente, eu acho que é mais fácil você se apaixonar no começo do que se apaixonar no final. Não sei por que as pessoas falam, ai, que rápido. Que rápido. Não, eu acho que a paixão, ela é rápida mesmo. Entendeu? Ela acontece, é assim, ó. É o amor que fica. E é claro que eu tava apaixonada, ele terminou comigo, eu fiquei muito mal. E eu lembro que eu tava no quarto chorando, super triste, porque ele tinha terminado comigo. Eu tinha largado minha vida em São Paulo, porque eu queria ficar perto dele e tal. Minha amiga entrou no quarto e falou, vamos beber, vamos curtir. Tá vendo a galera pra cá, para de choro e tal. E eu fui curtir. Nesse dia que eu fui curtir, que a gente tava bebendo, foi um amigo de um amigo da minha amiga. E esse amigo era um cara que ninguém conhecia. Ele não era dali, ninguém tinha visto, ouvido falar, nada dele, sabe? E de cara, a gente já se deu super bem. O negócio é que a gente chapô, 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 bebeu, bebeu, bebeu. E decidimos ir pro motel. Lá se foi eu, indo pro motel com um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Então tá, chegamos no motel, ficamos. Eu, gente, eu lembro de eu acordar no outro dia e não saber o nome dele. Eu não sabia o nome do cara que eu tinha ficado. Mas beleza, ele foi super cavaleiro, me tratou super bem, tomamos café, me levou em casa. E depois ele me mandou uma mensagem sóbrio, falando, olha, que foi gostoso, eu sei que foi. Mas eu não lembro. Eu amei te conhecer. Vamos sair de novo? Mas agora sobros? Pra gente se conhecer melhor? Falei, tá bom. E aí, a gente foi pro motel de novo. E foi simplesmente incrível. Foi incrível. Ele é um cara incrível. Eu fiquei assim, na hora, eu esqueci totalmente daquele babaca do começo, né? Tipo, foi muito bom. E aí, a gente começou a ficar. E ele era um cara, assim, nossa, maravilhoso. O negócio é que as coisas começaram a complicar dentro da casa da minha amiga. Porque eu não arrumava emprego. A cidade era muito pequena. Não tinha trabalho, não tinha vaga em lugar nenhum. E a minha amiga, ela... Não é que ela era porca. Mas eu acho que eles já tinham se acostumado com eu ser a empregada. Então, eles já não tinham mais cuidado em manter a casa organizada, em limpar as coisas, em fazer um serviço de casa. Tudo era jogado pra cima de mim. E a gente acabou começando a ter brigas por conta disso. Porque eu falava, poxa, faz isso. Poxa, faz aquilo. E é claro que ela achava ruim receber as minhas ordens, né? Porque a casa era dela. Ela pagava conta. E acabava que era chato a situação. E aí, a gente começou a ter atritos. E a gente começou a ter briga. E essas brigas começaram a ser constantes. E isso começou a me deixar muito mal. E me dar crise de ansiedade. Porque eu queria trabalhar. Eu tava dependendo financeiramente dela. Eu tava morando dentro da casa dela. E eu não queria abrir mão do interior de jeito nenhum e voltar pra São Paulo. Eu queria conseguir me manter ali e continuar a minha vida ali. Até porque eu também queria ficar perto desse garoto, né? E isso por sete meses a gente tava junto. Então, eu não queria de jeito nenhum. Só que a situação com a minha amiga começou a piorar. A gente começou a ter brigas mais pesadas, né? Até que teve um dia que nós saímos. E a gente brigou muito, né? A gente chegou, se divertiu. Só que dessa vez, houve agressão. Dessa vez, a gente saiu nos tapas. Eu fiquei até com os roxos. E assim, como eu tinha crise de ansiedade. E tinha alguns transtornos. Quando eu tava com esse meu boyzinho. Gente, ele é tão maravilhoso. E tão incrível. Que quando eu tava com ele, era a mesma coisa dele pegar a minha ansiedade. Os meus transtornos por dentro de uma caixinha, de um potinho e fechar. Eu até esquecia das brigas que eu tinha com a minha amiga, sabe? Só que tipo, isso não enche barriga, né? Isso não paga conta. E acaba que eu e ela, um dia, brigou muito feio. E nós acabamos saindo na agressão. A gente acabou ficando, assim, muito magoada. Eu fiquei muito, muito doente. O meu momento de briga com ela era tão pesado. Que até calmante eu tinha que tomar, sabe? Porque eu não suportava o tanto que a gente brigava as coisas pesadas que eram faladas. E no dia que a gente saiu no tapa, no roxo, ela praticamente me expulsou da casa dela. E eu não tinha pra onde ir, né? Então eu peguei minhas coisas, liguei pra minha mãe e pedi pra minha mãe pra me mandar um dinheiro. Porque era quinta-feira e só tinha ônibus pra voltar pra minha cidade na segunda. Então eu tinha sexta, sábado e domingo pra ficar ali, né? E eu não podia ficar na casa dela, não tinha onde ficar. Então eu liguei pra minha mãe. Minha mãe me mandou o dinheiro e eu fui pra um hotel. Aí no que eu cheguei lá nesse hotel... E detalhe, minha amiga ligou pra minha mãe. Falou pra minha mãe que não me suportava. Que não me queria na casa dela. Sabe? Que não tava mais aguentando eu lá. Ela começou a falar pra minha mãe. Minha mãe achou que eu tinha virado uma viciada, drogada, alcoólatra. Ela inventou um monte de mentira pra minha mãe. Bizarro. E isso me deixou muito magoada com ela. Porque ela me colocou como se eu fosse a pior ser humana do mundo. Sabe? Como se eu fosse um lixo de pessoa. Como se eu não prestasse pra nada. Nossa! Eu fiquei muito mal com toda essa situação. Fui pro hotel e liguei, né? Pro cara. Expliquei pra ele a situação. Ele foi lá pro hotel e ficou comigo. Me deu colo. Me deu carinho. Nossa! Foi a coisa mais gostosa do mundo. E aí ele deixou eu ficar na casa dele no sábado e no domingo. E aí na segunda-feira eu fui embora. E foi o dia mais triste da minha vida, gente. Eu lembro que eu fui lá na casa dela. Peguei tudo que era meu. Não teve como pegar tudo. Porque era muita coisa, né? Eu tive que voltar depois com meu avô pra terminar de pegar as coisas. E aí eu peguei. Voltei pra São Paulo. Só que eu voltei assim, nossa, muito triste, sabe? Que como a minha vida tinha mudado. E isso foi nove meses, essa história. E, enfim, eu acabei depois voltando lá, pegando tudo que era meu e continuando na minha cidade. O tempo passou e eu fiquei perguntando, assim, questionando, sabe? Pensando comigo como que treze anos de amizade acabou com nove meses, sabe? Porque se eu não tivesse cometido a burrada de ter ido morar com ela, com certeza nada disso teria acontecido. Porque hoje eu tenho tanta raiva dela. Eu tenho tanta mágoa dela que eu fico orando e pedindo pra Deus, pra Deus me ajudar. Pra Deus me perdoar. Porque eu peguei tudo, assim, e culpei ela, sabe? Eu culpei ela de tudo. Eu não me responsabilizei das coisas que aconteceram. Eu culpei porque, de certa forma, eu amava muito ela, entendeu? E a forma com a qual a gente brigou, o nível que a gente brigou, onde nós chegamos dentro dessa agressão, foi impossível com que a gente conversasse e voltasse até algum tipo de amizade, sabe? Então, eu acabei ficando muito magoada. Eu ainda oro pra perdoar essa minha amiga. E hoje, pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui na casa desse boyzinho, contando essa história pra vocês. Tô nos braços dele, vivendo esse amor, essa paixão, que foi maravilhosa, foi encantadora. Ele me trata de um jeito incrível. Eu amo como ele me trata. E ela não sabe que eu tô aqui na cidade dela, porque a gente se tem bloqueada em tudo. A gente não conversa também. E não sei como seria se a gente se encontrasse. A única coisa que eu peço é pra liberar o perdão, a raiva, a magoa, o ódio, o rancor, o ranço, a rejeição que eu criei dentro dela, do meu coração. E, só pra concluir a história, eu sou formada hoje em técnica de enfermagem. Eu terminei o meu curso. Mesmo dentro de toda essa bagunça, eu não deixei de estudar. E queria dizer que minha vida, antes, ela era muito tranquila. E eu que procurei, né, toda essa reviravolta que aconteceu, essa polêmica, essa briga, foi uma escolha e uma decisão que partiu totalmente de mim. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a história dessa amiga. Engraçado, gente, eu me identifiquei bastante com essa história. Pra quem não sabe, eu passei por algo muito parecido, mas eu fui a garota que deu abrigo pra amiga, né? Eu fui a amiga que apagava todas as contas, que tudo que eu comia, ela comia, que tudo que eu fazia, ela fazia comigo. Mas, no final, houve desrespeito da parte dela comigo na frente do meu filho. Eu fiquei muito magoada. Eu nunca contei essa história no canal, eu acho. E a gente acabou brigando muito também, não houve... Eu perdoei ela, mas não quis voltar a amizade mais, né? Hoje, o que eu sinto é que é tudo uma troca, né? É tudo uma troca. Eu pagava tudo e ela cuidava de tudo. Só que na hora da briga, o que ela fez? Ela jogou na minha cara que ela cuidava da minha casa, que ela lavava as minhas calcinhas. Ela chegou a falar isso pra mim e isso me magoou tanto que eu pensava, cara, ela só lavava as minhas calcinhas porque ela precisava lavar as dela, entendeu? E ela usava a minha energia, a minha máquina, a minha água, a minha luz, o meu sabão, sabe? Então, é muito humilhante quando, na hora da briga, você quer colocar em pauta o que um fez pelo outro, sabe? Começar essa cobrança e, às vezes, eu precisava trabalhar e eu mãe, empresária, aquela loucura. Se ela não morasse comigo, eu arrumaria a minha casa quando eu tivesse tempo. Como ela morava comigo, ela acabava se responsabilizando de cuidar das coisas pra mim. Então, ela ficava assim, ai, você podia arrumar a sua cama. Gente, às vezes, eu acordava, corri, tinha que fazer as coisas. Eu arrumaria a minha cama quando eu voltasse, entendeu? Mas se ela tá o dia inteiro em casa, ela quer rumo. Então, essa cobrança acabou desgastando e eu me identifiquei muito com essa história. Mas, voltando aqui, com certeza a culpa não foi totalmente da sua amiga. As duas têm as parcelas de culpa. As duas falharam. As duas erraram. As duas criaram mágoa uma pela outra. E você carrega raiva, ranço, ódio, mágoa. Isso aí só vai te adoecer. Não vai te elevar a nada. Não vai te acrescentar em nada. O que você precisa fazer agora é se perguntar o que eu posso aprender com essa história. O que tem de positivo que eu possa aprender nessa história. Ponto 1. Não more de favor na casa das pessoas. Não saia do seu conforto pra viver nas custas de uma outra pessoa. Porque, às vezes, a gente é humilhado dentro da casa da gente e a gente não gosta. A gente é humilhado pela mãe, pelo pai. A gente não gosta. A gente vai ser humilhado por alguém que não te criou. Entendeu? Número 2. Você conheceu uma pessoa que você hoje tá na casa dela. Você criou um laço afetivo com alguém que você ama. Que você tá aí. Entendeu? Então, algo positivo ela te deu. Por mais que a experiência foi negativa, você também teve uma experiência positiva. Ponto 3. Muito legal você não ter parado de estudar independente de ter mudado ou não. Você ter se agarrado aos seus estudos e hoje ser formada. Não ter deixado a cachaça, bebedeiras, revoadas. Todo esse processo de loucura e de liberdade que você encontrou na casa da sua amiga ter atrapalhado os seus estudos. E eu acredito que essa é a palavra que eu finalizo esse vídeo. Liberdade. Eu acredito que foi isso que você encontrou na casa dela. Por isso que você saiu da sua casa de São Paulo pra ir pro interior. Porque no interior você encontrava essa liberdade. Entendeu? Isso de você fazer o que você quiser. Beber o tanto que você quiser. E não ter ninguém para controlar as tuas saídas e as tuas chegadas, né? E essa experiência, com certeza, é uma experiência gostosa, né? Acho que todo mundo gosta de se sentir livre, de se sentir dono de si, de se sentir que faz o que quiser. Então, é isso, é isso. Me manda suas histórias se você também já mudou pra casa de uma amiga, de um amigo. Rolou perrengue, briga, guerra, né? Ou foi paz, amizade, amor, crescimento, prosperidade. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.